Agora vamos aprender a como instalar um sistema operacional no VirtualBox do zero. Existem várias opções que a gente precisa ajeitar e não é difícil. Primeiro vamos em novo e aqui vai aparecer algumas opções. O primeiro passo é escolher qual vai ser o nome do sistema operacional e qual o tipo de sistema operacional. Observe que não é difícil. O nome você pode escolher, de preferência o nome associado ao tipo de sistema que você está escolhendo. Temos aqui o tipo Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM OS, Mac OS ou outros. Por exemplo, se você for instalar no Windows, temos aqui Windows XP 2003, 2095, 3.1, versões mais recentes como o 7, 8, 2012, Windows 10, entre outras opções. Então é só você escolher dentro dessas opções. Quando você mudar o tipo para Linux, aqui para baixo vai aparecer diversas distribuições Linux, como podemos observar aqui. Então basta escolher uma dessas opções, lembrando que os próximos passos não tem nada a ver com o tipo de sistema que você escolhe, pois todos precisam seguir esses passos. Entrando aqui no site oficial do Ubuntu, caso você não tenha nenhum arquivo ISO ou nenhum CD de instalação para você usar como exemplo para seguir essa videoaula e aprender, você pode entrar no site do Ubuntu, www.umbuntu.com, ir na opção de download e desktop ou serve ou outras opções, de preferência desktop. Então aqui dentro, você pode baixar um arquivo ISO que pode ser usado para instalar o sistema Ubuntu. Caso você já tenha aí o CD ou o arquivo no seu computador, seja do Windows, Linux, Solaris, entre essas opções, você pode utilizar o seu arquivo. Caso você não tenha nenhum e quer saber como você obter um arquivo, deixe esse exemplo do site do Ubuntu. Então, se eu for instalar um sistema baseado no Linux, eu escolho aqui o tipo e aqui o Ubuntu, dependendo como eu baixei, de preferência 64bis, se o seu computador é mais novo. Aí eu posso aqui colocar o Ubuntu e próximo. Aqui você seleciona a quantidade de memória RAM que podemos mexer posteriormente. O que você colocar aqui, tente seguir essa linha verde, ou seja, quando você executa uma máquina virtual, seja Windows, Linux, MacOS, entre outras opções, quando ele abre, ele vai consumir uma parte da memória do seu computador. Então, se você tem 4GB de memória como eu tenho aqui, se eu colocar muita memória para essa máquina virtual, quando eu executar ela, pode ser com o computador TRAV. Por isso, ele recomenda essa área verde, que é até aqui. Tá vendo? Então, baseado na minha memória, ele recomenda. Aqui temos a área laranja e a área vermelha, que seria a área crítica. Lembrando que não é obrigatório colocar nessa área verde. Se você colocar no começo laranja, ele pode funcionar também bem. Normalmente, eu coloco na área recomendada. Ou você pode colocar até menos, mas se até aqui você tem 4GB ou mais, tente seguir essa área recomendada. Próximo. Aqui temos uma opção interessante, que é o disco rígido. Se você quiser, pode acrescentar um disco rígido virtual, essa máquina virtual. Você pode acrescentar um arquivo de disco rígido virtual na lista, ou selecionar outro utilizando a pasta. Você pode criar um disco rígido virtual agora. Você pode utilizar um disco que você já criou, que no meu caso eu já tenho esse disco criado. Ou você pode não acrescentar um disco rígido. Criar um disco rígido virtual é recomendado. Ele vai pegar uma pasta do seu HD e vai direcionar para isso. Seja 10GB, 20GB ou mais. Dependendo do sistema que você for instalar, que você for escolher um valor. Existe certo sistema que ele instala, que você tem que ter pelo menos um mínimo. Por exemplo, mínimo 10GB ou 15GB para você conseguir instalar ele. Então, você pode criar um disco ou até utilizar um disco rígido virtual existente. Beleza? Vamos seguir o passo de criar. Temos a opção do tipo de arquivo. Normalmente, eu utilizo o VirtualBox, Disk Image, que é o padrão. Mas se você quiser utilizar outra dessas opções, você pode. Próximo. Você tem duas opções. Dinamicamente alocado, ele vai aumentando com o tempo. Ou tamanho fixo. As duas opções são várias e são interessantes. Normalmente, eu utilizo o tamanho fixo. Por exemplo, você não quer que tenha muitos GB do seu HD. Para esse, você coloca lá. Quero 15GB, quero 18GB, quero 20GB. Se você for usar ele muito e for passar dessa quantidade que você pensa em mente, você pode botar dinamicamente alocado, que ele vai expandindo com o tempo. Próximo. Então, aqui se você quiser ver mais detalhadamente, está vendo? Um arquivo de disco rígido virtual dinamicamente alocado irá utilizar espaço em seu disco rígido físico à medida que for sendo utilizado, até um tamanho pré-definido. Mas não irá encolher caso seja liberado espaço nele. Então, temos essas várias só. Disco rígido virtual de tamanho fixo pode levar mais tempo a ser criado em outros sistemas, mas geralmente possui acesso mais rápido. Próximo. Ubuntu. Beleza. Será só no tamanho da imagem de disco virtual em megabytes. Este tamanho é o limite máximo de dados que uma máquina virtual poderá marcenar nesse disco rígido, né? Então, você forma o tamanho máximo que ele pode. Normalmente, eu vou deixar aqui... Vamos ver... Pode ser 15. Criar. Beleza. Foi criado com sucesso. Temos a opção configurações e a opção iniciar, que você inicia para instalar... Para executar essa máquina virtual e executar o sistema operacional. Caso não exista nada instalado nele, a gente vai escolher o arquivo ISO. Beleza?